Eu vou aproveitar a sua pergunta e colocar alguma coisinha nela. Você pode falar o que você quiser, meu querido. Vou aproveitar aqui, Leandro. Tudo bem? Marco aqui. O Emílio falou uma coisa que é fato, né? Quer dizer, você tem muita centralidade de poder em Brasília. E pra piorar, o ativismo judicial ainda encampou tudo isso, né? Então, teoricamente, você tem muita força no poder central, diferente dos Estados Unidos, e o Supremo se mostrou o poder mais ativista dos últimos tempos. Você enxerga que depois do período eleitoral essa conta vai ser cobrada? Mas então, novamente, a gente coloca muita expectativa nas eleições, mas pelo próprio jogo, pela forma que o jogo está organizado, ele é feito pra não existir grandes mudanças. Então, nós teremos que ter uma mudança muito mais profunda no Brasil, de representação política, talvez através do voto distrital, dos poderes efetivamente cumprir os seus papéis. A gente está vendo um poder se sobrepondo aos outros, né? Eu não vejo, nas atuais circunstâncias, uma mudança possível. Na verdade, a gente teve uma esperança, uma expectativa de mudança mais profunda a partir de 2003, 2014, impeachment, depois a eleição do Bolsonaro, e o sistema meio que fez o império contra-ataca. Isso aí. Tivemos todos os pegos lá no Lava Jato soltos, inclusive o próprio Lula. Nós tivemos aí um aumento do autoritarismo no Brasil. Você criticar certas autoridades hoje pode te levar à cadeia, pode te levar no mínimo à censura. e o que eu vejo é uma condição muito complicada daqui para frente, independente do resultado eleitoral. Eu acredito que se for o Lula na presidência, é pior, porque daí seria o curamento desse império contra-ataca e a gente teria aí uma perspectiva bem negativa para o longo prazo. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar em mudar o sistema. O sistema está arranjado de uma forma muito ruim. Mas isso aí é difícil, né, Leandro? Isso aí é mais utópico do que chover picanha. Chover picanha é mais fácil do que mudar o sistema. Porque tem uma coisa, né? Por exemplo, se o Lula ganha, o que é que o Lula ganhou? Ele vai criar uns 400 mil empregos, emprego público, uns ministérios, vai colocar uns 500, um sindicato volta, e continua a mesma coisa. E aí o que acontece? A gente vai trabalhar a vida inteira para pagar a conta, para correr atrás do rabo, Ah, velho não tem dinheiro para comprar remédio, cara. Remédio caro, o velhinho trabalhou a vida inteira, se aposentou, não tem dinheiro. Vai ser esse país meia boca, e lá em Brasília, né, onde a gente falou que é o centro do poder. O uísque vai continuar sendo o uísque. O uísque é o blue label. Nunca vai ter rédio. Não vai para... Eu concordo com você, Emílio, mas eu acho que a gente tem que entender o problema para conseguir buscar uma solução. O que eu vejo é muita gente colocando uma expectativa de mudança sempre na próxima eleição, né? Então, se eu eleger a pessoa tal e for só um cargo de presidência, isso talvez resolva. Não vai resolver. Então, a gente tem que começar a mirar na mudança estrutural na base. Isso requer uma mudança de mentalidade, isso requer uma mudança na educação. E isso, obviamente, é mais trabalhoso, vai levar mais tempo. Mas é nisso que a gente tem que focar. Se a gente ficar nesse joguinho, né? De achar que a próxima eleição vai decidir e vai melhorar as coisas, não vai. Do jeito que as coisas estão estruturadas, não vai. Claro que, dependendo das pessoas que você vote, há uma possibilidade maior dessa mudança acontecer ao longo do tempo. Mas não coloque todas as suas expectativas, especialmente na figura de um presidente. Até porque, né? A gente já viu nos últimos anos que a autoridade presidencial está bem esvaziada. Tem todo um sistema aí montado na direção de uma agenda socialista que é quem realmente manda no país. Não é o presidente que efetivamente vai fazer milagre.